Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje então é aqui a comprinha da semana, como vocês viram no último vídeo que eu falei para vocês, eu estou mudando aqui a minha alimentação, estou comprando então aí para minha dieta os produtos low carb, que são produtos aí com menor índice então de carboidratos, porque a dieta low carb ela não tira totalmente os carboidratos, mas ela reduz a porcentagem em gramas diárias que você vai ingerir. Então eu vou mostrar para vocês aqui durante a semana aí ou durante os vídeos, nós vamos também fazer aí algumas receitinhas para vocês conhecerem então a dieta low carb, para quem não conhece ainda, porque eu já vi nos comentários do último vídeo que tem algumas pessoas aqui do canal que já seguem essa dieta também e então já conhecem. Então bora lá, vou falar primeiro aqui dos congelados para poder guardar eles no congelador, para não perder então aqui o congelamento deles. Bom, então vou começar com os choquinhos aqui que vocês sabem que eu gosto, são 400 gramas de choquinho, eu paguei 4,79 euros, para mim dá para várias porções, dá para umas duas, três vezes que eu faço aí as receitas. Comprei também um pacotinho de camarão pequeno dessa vez, porque eu tenho ainda bacalhau congelado também, então eu comprei esse aqui mais para fazer um molho, alguma coisa assim, são pequenos os camarões, olha, não são grandes, congelados também, são 200 gramas de camarão então congelado. Bom, então desse camarão pequeno aqui de 200 gramas, eu paguei 3,29 euros. Bom, então esses são os dois congelados que eu comprei nessa comprinha aqui, vou dar só uma pausinha para guardar eles no congelador e já volto. Bom, então vamos continuar aqui. Então, na mercearia eu comprei então, essa semente de chia, que ela tem 150 gramas aqui de semente de chia, eu paguei 1,99 euros, então esse pacotinho aqui para fazer aí algumas receitas. Bom, aí eu comprei esse pacotinho aqui de castanha de caju com 150 gramas, paguei 2,29 euros. Aí eu ia comprar um fitoterápico que tem lá no celeiro, que eu ia dar continuidade num tratamento que eu fiz, mas aí estava fechado, o celeiro abre só às 10 horas, acabei vendo esse aqui de gengibre e pimenta, que ele acaba acelerando o metabolismo, então eu comprei também para tomar durante a semana aí, que ele dilui na água e depois no próximo vídeo eu vou falar mais sobre esses produtos que eu estou comprando. Então, esse produto aqui a gente dilui ele na água e vai tomando durante o dia, e ele ajuda então a ativar o metabolismo para queima da gordura mais rápida. Então, eu comprei lá, esse aqui tinha lá no continente, paguei 14 euros. E paguei 14 euros e 99 cêntimos, ele dá para 20 dias, 500 ml então de líquido. Aí comprei esse pacotinho aqui de cacau magro, que ele não tem uma concentração grande de cacau, mas ele tem uma quantidade menor de açúcares e de carboidrato. Então, eu acabei comprando ele para fazer uma receita ou outra eventualmente ali, para usar o cacau em pó. Aí eu comprei esse chocolate aqui, que é um chocolate com 70% de cacau, também para fazer as receitas low carb. Ele vem então 100 gramas de chocolate por 1 euro e 59 cêntimos. E também comprei um vinagre de maçã, porque eu uso tanto para temperar o vinagre de maçã ou limão. Então, quando eu não tenho limão, eu gosto de ter o vinagre de maçã. E eu paguei desse vinagre aqui com 500 ml, eu paguei 45 cêntimos. Depois, comprei esses maracujás aqui, porque eu fiz outro dia uma receita aqui, que depois eu quero ver se eu reproduzo ela para vocês, que foi um salmão grelhado com molho de maracujá. Ficou muito gostoso. E eu quero depois ver se eu gravo, então, o almocinho com a Malu, e faço essa receita, reproduzo essa receita aqui para vocês, que ficou bem gostosa. E depois, então, a gente vai gravar. Então, esses maracujás aqui, eu paguei dele, foi 265 gramas, 2 euros e 65 cêntimos. Depois, o limão. Acabei comprando esse limão daqui mesmo, da região. Eu não tinha visto que lá tinha do Taiti. Acabei comprando esse, mas o Taiti daqui quase não tem muito sumo, que é o suco, que nós chamamos do Brasil. Acabei comprando esse aqui, que parece que ele tem um pouco mais de sumo do que o de Taiti, que é vendido aqui. Então, eu acabei comprando desse daqui, e paguei desse limão aqui, 1,08 euros por 545 gramas. Depois de congelado, eu já falei para vocês o que eu tinha comprado. Comprei esse queijo aqui, que eu gosto para fazer algumas receitas também, só que só tinha um light. Eu gostaria de ter comprado queijo normal, porque no low carb não precisa ficar cortando as gorduras. Mas como não tinha, e eu queria trazer um queijo, acabei pegando esse mesmo aqui, com menos gordura. E ele está saindo. Ele saiu para mim por 1,29 euros, 150 gramas de queijo. Então, eu acabei comprando ele, porque não tinha esse queijo, que é muito saboroso, mas infelizmente não tinha o normal. Acabei comprando o light mesmo. Então, 1,29 euros. Depois, eu comprei uma sacola, 10 centimos, para trazer a mercadoria. Comprei também esse creme de rosto aqui, gente, é fantástico. Eu comprei outro dia, o creme dá durante o dia, que vem com fator de proteção solar. Gostei tanto, que eu acabei voltando lá para comprar o creme noturno. E esse creme aqui, ele é muito barato. Eu paguei dele 3,99 euros. Então, durante o dia, eu já uso o que tem fator de proteção solar. E agora, eu comprei esse aqui, que é o noturno, para usar à noite também, que ele é mais concentrado e tem vitamina E. Gostei muito desse creme aqui. 3,99 euros. Também comprei esse pacote aqui, que vem com 20 unidades de Prestobarba. Achei barato demais esse daqui, com duas lâminas também. É igual o nosso Prestobarba mesmo, do Brasil. Eu paguei dele 2,89 euros, com 20 peças aqui de Prestobarba. Achei muito barato, gente. E daí, comprei também esse potinho aqui, para colocar as farinhas, né? Que eu vou comprando aqui agora, as farinhas low carb. Para ir colocando certinho, para ir organizando aqui a minha dispensa desses produtos low carb. Então, que eu vou fazer depois para vocês aí, um outro vídeo mostrando só a lista de produtos low carb que eu comprei. E também mostrando o preço que eu paguei. É claro que eu já perdi aqui algumas notinhas fiscais aqui. Acaba que talvez eu não saiba assim certinho o valor de cada produto. Mas eu vou lembrar mais ou menos e vou falar para vocês. Bom, então o vídeo de hoje era esse. Era para mostrar aqui a minha comprinha da semana para vocês. Depois eu vou falar um pouquinho mais também sobre esses produtos aqui. Que eu comprei para tomar, para acelerar o metabolismo. E falar um pouquinho mais sobre a dieta e como que está aí se comportando o meu corpo. Nessa nova fase aí de adaptação, desse novo tipo de alimentação. Bom, então o total da compra ficou em 44,37 euros. Sendo que, lembrando que o que ficou mais caro, então, na compra foi aquele fitoterápico que eu comprei, seca barriga. Que ficou, que era 14,99 euros. Foi o que, então, que encareceu acima aí do que eu compro mesmo durante a semana. Então, por isso que ficou um pouquinho mais caro aí o total da compra. Mas, se você diminuir aí, então, esse produto natural que eu comprei, seria 30 euros. Que é basicamente o que eu gasto aí por semana no supermercado. Bom, então o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, não esquece, então, de deixar aqui um like para fortalecer o canal. Se inscrever, se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo aí em mais um vídeo. Seja numa dica, num bate-papo, num vlog ou num almoço com a Malu. Um grande abraço aqui de Viseu. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!